Nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais nove resultados positivos da Covid-19. Nesta quarta-feira, foram oito pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com cinco pessoas internadas confirmadas a Covid-19, sendo que três estão na UTI e duas em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 462 casos positivos, 376 recuperados com alta médica, 83 em isolamentos, 5 hospitalares e 78 domiciliares e três óbitos confirmados para Covid-19. Em leitos UTI Covid-19 na Santa Casa local, estão três pacientes de Guaxupé.